Música Bom dia rapaziada, bom dia meus amores do oitavo ano Geografia Estamos aqui de volta nesse dia ensolarado, um dia bonito né Pra alegrar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre Eu sou o professor Giorgio Paulo e hoje conto aqui com o intérprete de Libas Olha o nome do rapaz, Klinsmann Clayton Nome do jogador da seleção na Alemanha, né Aqui só tem jogador caro, né Temos aqui o meu amigo Jonas que está ali levando essa imagem linda Botei até perfume, vai ficar cheiroso na imagem Já já a gente vai ter esses recursos E hoje eu trago também uma pessoa que vai participar Está participando já há um bom tempo conosco das nossas aulas A professora Vanessa, seja bem-vinda professora Vanessa Opa, olá pessoal do oitavo ano Garotas e garotos, sejam todos bem-vindos Estamos hoje aqui com um cenário bem bonito, colorido Para a gente iniciar aqui essa aula tão maravilhosa, né E a disciplina também, né Isso mesmo, professor Giorgio Geografia é muito massa O assunto também é bem legal Então vamos embora E sempre lembrando, né Estou aqui no chat já, certo Atenta à participação de vocês E se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife Não perde tempo não, meu povo Olha aí os QR Codes Ó, Juninho esperto, viu Juninho está doidinha pela interação do pessoal aqui, não é não? É Olha aí, você pode direcionar o celular A câmera do celular, né Do seu celular Para esses QR Codes Baixar o aplicativo do Educa Recife E fazer a sua interação aqui Sua participação é muito importante Então se liga Baixe o aplicativo Interage com a gente Não gasta os dados móveis do seu celular É financiado, né Pela Prefeitura Então não perde tempo, né Professor Giorgio Vem com a gente Exatamente Porque juntos a gente consegue muito mais Juninho Play Juninho Play fica ali atrás do monitor A gente nem enxerga Juninho Play, rapaz Cadê Juninho? Agora levanta a mão assim Juninho Play, que é um cara que está desenvolvendo um projeto muito massa Sabia, professora, que a gente descobriu ontem, né Que é aquela agricultura Isso O meu nome? O meu nome? O meu nome? Agroecologia Agroecologia Mas tem um negócio aí da floresta, né Ah, é agrofloresta Agrofloresta Gente Geografia Vocês já sabem que a gente tem algumas subdivisões da geografia, né Geografia física, geografia humana A parte aí que trata de relevo, né De paisagem Fusos horários Localização geográfica Tem uma série de temas da geografia, né Que é a parte da geografia física Geografia humana vai tratar de povoação, de cultura, de economia, né Uma série de situações que se assemelham um pouco, né Passeia junto com a história, com a sociologia, com a filosofia São disciplinas afins, né De temas transversais aí da nossa LDB Enfim, daquilo que move a educação e move os nossos conteúdos curriculares De boa? Então vamos lá Continente americano Nós estamos numa sequência, né Nós já vimos aí uma parte de física, né Agora vimos uma parte inicialmente daquela questão do continente americano Mas da América anglo-saxônica América latina A gente vai dar uma retomada em alguns pontos desses Para continuar com esse assunto sobre economia no continente americano Beleza? Então acompanha aí, ó Então eu trago aqui de boa, logo de cara, o que? Toca aí, tela cheia Cheia Juninho Play ou é Jonas? Ó Colonização e ocupação territorial Olha só Você vê aí, né Duas grandes massas, né Onde essas massas estão compostas por os seus países Que formam esse... Lembrar vocês Que o continente americano, né Você vê aí, bem lá do seu lado esquerdo do monitor Você vê o Canadá, Estados Unidos e o México lá embaixo Certo? Agora, interessante é que tem uma parte ali Honduras, Guatemala e Belize Que está ali no mar do Caribe, né No Golfo do México Que liga exatamente a América do Norte, América Central E América do Sul Aí com dois grandes países gigantescos Que é o Brasil, né O nosso Brasil E a Argentina, aí dos hermanos argentinos Continental Continental, exatamente Você vê que o Brasil É um dos maiores países da América do Sul Então a gente tem aí uma subdivisão América do Norte, América Central e América do Sul Mas lembrando que esses três Essas três massas estão quase na mesma plataforma continental Havendo aí algumas rupturas Por isso em algumas regiões existem terremotos Existem alguns vulcões O Brasil, graças a Deus Todos estão assim dormindo, adormecidos Há mais de 500 anos Que a gente não tem nenhuma erupção vulcânica No Brasil, né Embora a gente saiba, por exemplo Que a ilha de Fernando de Noronha Há uma ilha vulcânica Com poucas áreas Pouca ou nenhuma área Verde para agricultura, né professora? A senhora que morou em Fernando de Noronha Diga aí um pouquinho para a gente Pois é, esse ambiente insular Que vem aí de ilha É uma ilha vulcânica Como o professor Giorgio Colocou, né Não corre risco, viu De ter aí nenhuma Erupção Formação vulcânica Já está tudo resfriado E a formação realmente ali É rochosa Agora é uma questão interessante Viu aí Para essa questão da agricultura É um terreno fértil Tudo que planta lá dá Olha aí, Juninho Se tu quiser plantar lá em Noronha Vai-se embora para lá Porque lá é certo, viu Como a terra é vulcânica Então é um terreno bastante fértil Bom para a agricultura O clima também, né Ajuda bastante da região Então é um lugar bom, viu A pessoa pode estimular lá A agricultura A agricultura familiar Que dá certo Mas eu digo Uma agricultura É um pouco Em dimensões menores, né É em dimensões menores Porque recursos hídricos Água, por exemplo Potável É muito difícil, né Mas como é um ambiente De ilha, né É um pedacinho de terra No meio do oceano Apesar de existir Um sol bastante forte A gente costuma dizer Lá Eu que já tive a experiência De morar lá É que era um sol Para cada pessoa Que é quente Parece muito com O clima do agreste Do agreste, né É bastante quente de manhã E à noite A temperatura baixa um pouquinho Mas ao mesmo tempo Que existe Esse calor tão grande, né Muito sol, muito quente Também existe muita chuva No período de chuva Então tem açudes lá Que pode ter essa captação De água da chuva E poder irrigar As plantações Então existe até lá Alguns agricultores Inclusive, né No processo de Moradia mesmo da ilha Porque a ilha foi Um período só Presídio E tudo mais Mas no processo Que começou As pessoas habitando Morando ali As construções O processo mesmo De urbanizar A área Existia muito Essa questão Da agricultura E também Criação de animais Inclusive Algumas praias Levam o nome Como Praia do Bode Baía dos Porcos É por conta Da presença De fato Praia do Cachorro Isso Praia do Cachorro Também, né Apesar que Essa Praia do Cachorro Falam que É referente A um rugido Da onda O som O barulho Que faz E uma pedra Que dizem Que parece Bastante Com o cachorro A pedra Do vulcão Da questão Geológica Mesmo Da ilha Beleza Então vamos lá Você vê aí Tela cheia Eu botei aí Uma imagem Do continente Do continente Uma fala Continente sul-americano E aí a gente lembrar Que o continente americano Minha gente É uma coisa só Então quando Se divide Não, continente Sul-americano Centro-americano Norte-americano Isso é uma questão De eugenia Que molesto é isso? É uma questão De uma ideologia De superioridade racial Que está embutido Por estar nessa questão Lembra que Por exemplo A própria teoria Diz assim A gente vai ver aí no mapa Já já Eu vou trazer O Estreito de Bering O Estreito de Bering Ele liga O Alasca O Mar de Bering Ligando aí As duas placas Da Ásia Extremidade ali Da Rússia China Aquela região Do Estreito de Bering E o Canadá E onde é o Canadá Que os Estados Unidos Comprou essa parte aí Do Alasca Do Estados Unidos Aqui ó Você vê aqui Nesse mapinha Que eu trouxe pra vocês Olha lá em cima Corta aqui pra mim Por favor Juninho Play Vou ver se dá Só pra Aqui ó Nessa Essa região aqui Tá vendo? Tá ligado aqui Você tem o Canadá Os Estados Unidos E o México Olha o enquadramento É o Enquadramento Aqui É o Vive a Cores Meus amigos Tá brincando aqui Com o pessoal da TV Nova Nordeste É show de bola Então ó Aqui na América do Norte É Canadá Estados Unidos E México Aí aqui em cima Vê que tem uma bandeira Dos Estados Unidos Aqui Por quê? Porque os Estados Unidos Na época da guerra De independência De ocupação do território Na famosa Marcha para o Oeste Aqui tá o Leste O Oeste O Norte E o Sul Né? Então a marcha Para o Oeste O Far West Né? Então ó Chegou pra cá Comprou esse território Aqui da Rússia Aí por volta de Mil oitocentos Mil oitocentos e cinquenta Nesse período aí Como também Essa região aqui Que pertencia Muitos Já a América Espanhola E o México Texas O Estado do Novo México Né? Que é uma característica Da cultura Espanhola E os Estados Unidos A Bocanhou Então existe Uma teoria De que O homem americano Ele veio do Estreito Ibérico Da Ásia Passou E povoou Essa região E daqui desceu Isso é uma Uma das teorias Da origem Do homem americano Tem a Malay O Polinésia Tem a Australiana E tem também Alguém que defenda Do autoctonismo Né? Que como Deus Quando Deus fez o mundo Né? Ele fez assim ó A história de Adão e Eva É um mito Né? Ele salpicou assim Vru! Salpicou Então caiu meio mundo de gente Cada um Numa parte da terra Né? No lugar E aí É mais uma ideia Mas essa minha aí Eu sou meio doido Mas eu já corta pra cá Então vamos lá Eu adiantei aqui Vou passar pra cá De novo Eu trago aqui a questão Da população Ó Em 953,6 milhões De pessoas Isso Em 2012 O continente americano É o terceiro mais habitado Ó O continente americano É o terceiro mais habitado Depois da Ásia E África E aí meu povo bonito Da minha cidade Do meu Recife Do meu estado De Pernambuco Que assiste pelas ondas Da TV Nova Nordeste Né? Preste atenção É Não brinque não Que eu fico falando assim Que é poder animar Ó A América eu já sei quem são Né? Ásia Ásia Veja A gente diz que é o continente europeu E a Ásia É uma questão cultural Porque ali é uma Eurásia É uma plataforma só Mas até os montos rurais Na Rússia A parte oeste É a Europa Né? Ocidental E a Europa Oriental Com a Rússia E vai até China Japão É O que a gente chama de Ásia E a África Que é um continente gigantesco Né? Tá certo? É maior do que o Da América do Sul Se você prestar atenção no mapa Beleza? Mais adiante Eu trago o seguinte Tela cheia Juninho Play Ó Olha aquele mapa ali Aquele mapazinho preto ali Ele dá uma piscada assim Um guifezinho É, professor A gente tá aprendendo Ó só Os primeiros povos A ocupar o continente americano Chegaram a esse continente Há mais de 15 mil anos Estudos estimam Que eles eram grupos Adivindos Olha só Da Ásia Através da passagem Do Estreito de Bering Que nesses tempos Encontrava-se Congelando Ou congelado Já Possibilitando A migração Por terra Quer dizer isso? Corta pra mim Ó O Estreito de Bering A região lá em cima No extremo norte É gelo Meu povo É gelo Frio É negócio de menos 50 graus Né? É negócio Você dá uma cuspida Assim Puf Cuspida Quando já sai A pedra de gelo Caindo no chão É meu filho É frio Eu Só de pensar Já tô morrendo de frio Imagina o cara Que mora lá Né? No Alasca Então O que que acontece? A gente tem Por exemplo Os índios Os primitivos habitantes Das Américas Que são os índios Né? É Tanto lá nos Estados Unidos Canadá Os iroquês Os comanches Cheyennes Né? Os moicanos Né? É Esses índios Também se parecem Com os nossos Habitantes Indígenas Brasileiros Né? É Meio asiático Os oi empuxado A cabeça redondinha Carada de bolachão Não tem muito Carada de bolachão Porque é cara redonda Viu? Cara de lua É Não tem muito pelo Pelo só aqui ó Na cabeça O resto do teu corpo No suvaco Mesmo não tem Né? É O que foi Juninho Play? Né? Não tem Mas veja Tem pouco pelo Veja os índios nossos aqui Do Xingu Do Amazonas Observe Só tem cabelo na cabeça É Né? Isso é uma característica Asiática Então o que que quer dizer? É Por exemplo Uma criança que tem Síndrome de Down Você não parece Com os É O pessoal ali do Da Mongólia Né? Da Mongólia Que é Ásia Pertence à China Também um período de tempo Participou Mas por isso que Também tem o nome De Mongolismo Porque as feições As características Ela é parecida Com o pessoal da Mongólia E Down Aí a questão do médico Que descobriu A questão do cromossomo E tal Aí a biologia Não é comigo não Mas enfim Aulas de ciência É aulas de ciência Aí com a tia Carol Né? Tia Carol ciências Carol, Cláudia É E Isabel Isabel Aí são com elas Eu não me arvoro A falar de ciência Porque não é minha praia Né? Minha praia ainda é geografia História E aí ó Vê nesse mapinha aí Tela cheia por favor Ó Veja aí No centro Onde tem aí ó Arctic Ocean Ocean Ó Arctic Ocean É 75 graus Aí você tem Essa linhazinha vermelhinha Ó Tracejada Tá vendo? No mapa No meio Tem a parte verde E a parte amarelinha A parte verde Meu povo É a parte Da Ó É da Mongólia Né? Kalima Naquela região ali Do extremo Do extremo Oriente Certo? Embaixo ali ó É Já pega a parte É Da Do Japão Sá? Mas ali ó Bering É Street Ou seja O street de Bering Bering Show Ó É o inglês Tá bom O professor é poliglota Ah menina Fala francês Inglês É É É Eu falo francês É Parlo Parlo bem Italiano É Anque Noi Andiamo a Parlar É português É melhor Então ó Volta de novo Pra tela É Ó Então você tem Os Estados Unidos Ó United States Alaska Aí do lado Rosinha aí ó É Yukon Territory Então o território Do rio Yukon Né? Ele parte Tanto para os Estados Unidos Quanto para o Canadá Ali a Colômbia Britânica Ali ó The British Columbian E o Gulf of Alaska 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 Onde tem o bacalhau Muito bem Já comeu bacalhau hoje Professora Bacalhau No tempo que a gente comeia bacalhau Ela está passando fome Ela está comendo rato Né? Era o bacalhau Isso em 1914 Né? Mas aí você entende Entende muito bem Essa questão que eu estou dizendo aí Ó Então veja que é bem pertinho A questão do Streitberg Passa para frente Deixa a tela cheia de novo aí Ó Então em virtude do processo De colonização de seus territórios Há uma grande variedade étnica Quer dizer Racial Meu povo Envolvendo o que? Os inúmeros povos nativos Que habitavam em tempos pré-colombianos Aí eu trago aí um mexicano com as maracas Né? Uma moça com a saia bonita E uma pirâmide Ou com a característica de um zigurate Professora No tempo dos incas Do império inca E do império asteca Quando foi isso? Cristóvão Colombo Chegou aqui a América Em 1492 1492 Quando ele chega Nas ilhas ali do Caribe Né? Ilhas Guananahane Hoje São Tomé e Príncipe E eu me lembro como se fosse hoje Foram três navios Santa Maria Pita e Ninha E Ninha Você conheceu até Cristóvão Não foi? Conheci Ele é meu padrinho Eu vi no Santa Maria Tem Santa Maria Pita e Ninha Então a Nau Capitânia Olha o nome bonito Nau Capitânia E ele até registrou O que tinha território Por lado de cá Onde é o Brasil Na verdade o seguinte Cristóvão Colombo Em 1400 E aí eu queria aproveitar Meu povo Sabe? Para esclarecer uma história Mal contada Mal contada Certo? Primeiro dizer a vocês Que o Brasil Não foi descoberto E nem a América Foi descoberta Por exemplo Vanessinha que mora em Goiânia Sabe que lá em Ponta de Pedra Já existiam os índios lá Próximo à povoação de São Lourenço Hoje Não é Vanessa? Um abraço para você Viu Está visitando aqui Visitando os nossos estúdios aqui E ainda que a gente mata um pouco de vergonha Meu povo É Mas veja Então 1492 Colombo chega na América Central Em 1493 Os reis de Portugal e Espanha Resolvem fazer um acordo E dividir as terras achadas Por Cristóvão Colombo Num documento chamado Bula Intercetera Que determinava que as ilhas da Madeira Cabo Verde e Açores Que já eram de Portugal Sem léguas Dividia-se em um território meridiano As terras a leste para Portugal E a oeste para a Espanha Aí Portugal O rei de Portugal Faz Ora Pois Pois Não quero concordar com os tratados Ora Por quê? Porque as terras que estão a leste Não pertence ao reino de Portugal Né? Então o rei de Portugal Disse que não queria Porque as terras a leste Já pertenciam a Portugal E o resto era mar E sabia que Pelas descrições Feitas por Colombo As terras encontradas Que ficavam ao oeste Eram muito maiores E que ainda se pensava ser A costa das índias orientais Por isso chamou-se primitivos Habitantes de índios Aí veio um outro acordo Um ano mais tarde 1494 O chamado Tratado de Tordesilhas Que é o que mais a gente encontra Nos livros de história Quase não se tem Com raríssimas exceções Dois autores Jobson de Arruda E Mário Schmidt Coloca aí A bula Intercetra Um ano já de 493 494 Tratado de Tordesilhas Aí uma pergunta Como é que Portugal Só vai chegar no Brasil Descobrir o Brasil Em 1500 Se já em 1493 94 Reclamava a questão De um território Então já começa aí Uma situação Uma outra situação Em janeiro De 1500 Um navegador espanhol Chamado Vicente Yanes Pinzon Que era sobrinho De Pinzon Que veio com Colombo Que os três navios Pertenciam a Colombo Na verdade A Pinzon Mas é esse aí Vicente Yanes Pinzon Em 1500 Ele Chega no cabo De Santo Agostinho Certo? Mas ele errou A rota Diz a história É Não A história diz A história diz Que uma outra cidade Que é o título De que o Brasil Foi descoberto Em janeiro De 1500 E não em abril Lá No outro Em Porto Seguro Da Bahia Certo? Mas na verdade O Pinzon Sabia que chegou Em território português Sabia que eram As terras portuguesas Tratou de abastecer O navio Com água E alguma coisa Que encontrasse Zarpou Subiu E voltou Para a América Central Cabral E Cabral Vai chegar Em abril 21 de abril De 1500 E tomar posse Porque até então O tratado estava só No papel No documento A França Ela diz Por exemplo Adão e Eva Deixou o testamento Foi De que as terras do mundo Só pertencem a Portugal E Espanha Porque eram os países católicos E tem essa versão Que ele queria chegar Nas Índias E errou o caminho Mas é meio furado É porque a América A América não era conhecida Se a gente pegar um mapa Um mapa que tem Nessa época aí Não existia no mapa A América Só existia a Europa A África E o Oriente Certo? Só se navegava Minha gente Até 370 Legos Até onde o olho Via o continente Por isso se chamava Navegação de cabotagem Professora Não é? Porque uma pessoa Porque depois dali A terra se acabava E você ia cair Antes de chegar Naquele Como é aquela terra De Thor? Esqueci Ajuda aí meu povo Tu aí que está no final da sala Qual é o nome do Thor? Sabe não? Eu tenho Valhalla Valhalla é o paraíso É quando o guerreiro Morria em combate Ele é por Valhalla Mas Asgard Asgard Aí tem A estrada do arco-íris Tem Raidal Que abre o portal E pá Então isso é história Né? Isso é história Mas Vamos para frente Senão a gente termina Falando besteira aqui E emendando coisa Mas eu quero dizer a vocês Que essa questão É besteira É balela O que é fato é Os portugueses Ocuparam aqui Em 1500 Os franceses Não respeitaram o tratado Vieram e fundaram Duas colônias aqui No Rio de Janeiro A primeira França Antártica Com o Villegayon Foram expulsos Em 1537 Foram para Salvador São Luís Fundaram na ilha Onde é a capital São Luís do Maranhão Em homenagem ao rei Luís XIV da França Tanto que Quando você for Uma curiosidade Quando você for São Luís do Maranhão Entra naquela catedral A parte histórica Você vai ver A arquitetura francesa E as inscrições Da catedral Toda é em espanhol Por quê? Porque foi feita Durante um período Da União Ibérica E os padres jesuítas Que vieram Da Espanha Para lá E depois ficaram Na guiana francesa Com a conta que fizeram Mas aí Grupos Identitários Vem de identidade Então europeus E as várias etnias africanas Advindas Por meio do processo De escravidão colonial Quer dizer isso Eu trago aí de novo Nessa tela cheia O mapa do Canadá Estados Unidos E México O Canadá Foi fundado inicialmente Por um italiano Navegando pela Inglaterra John Cabot Mas o nome dele é Giovanni Caboto Chegou e fundou ali Quebec No Canadá Depois os espanhóis Os franceses Chegaram Acho que também Com o Villers-Gaillon Que foi expulso aqui Foi para lá E o Canadá hoje Ele tem o Canadá francês E a parte inglesa Fala-se os dois Indiomas Os Estados Unidos As 13 colônias inglesas Da América do Norte E aí vieram Os primitivos habitantes E para trabalhar na mão de obra Os escravizados africanos Assim como foi na América Central E no Brasil A questão da escravidão negra Foi bastante difundida A questão da agricultura Aqui a gente conhece Mesmo a questão Da cana de açúcar E o quanto Foi explorada Essa mão de obra Primeiramente A exploração ali Do pau-Brasil No território aqui Brasileiro E com a mão de obra Dos indígenas Dos povos originários Melhor dizendo Que aqui habitavam E em seguida O açúcar Que era um produto Lucrativo E que eles utilizaram Para exportação E explorar Então foi bastante difundida Essa questão da agricultura Não é professor Giojo? Exatamente Então a agricultura Era lá de fundiária Monocultura De exportação É com a mão de obra Escrava O famoso plantation Então ó Só para a gente Fechando aí Então na verdade O principal fator Que divide Essas duas Américas Bota a tela cheia Por favor Jonas É ó Então a principal O principal fator Que divide Essas duas Américas É o econômico Beleza? Então enquanto Os anglo-saxões Possuem economia Mais desenvolvida Os latinos Apresentam Economia Subdesenvolvidas Ou emergentes Ou seja Em ponto de bala Para poder ainda Começar A divisão Eu volto aqui Rapidinho Só para a gente ver Aqui a questão Da América Central Alguns países aí Você pode olhar Belize Honduras Guatemala El Salvador Nicarágua Panamá Costa Rica E eu vou parar por aqui Vou pedir A professora Vanessa Que se despeça Do meu povo bonito Na próxima aula Tem mais Mais história Mais geografia Que bom estar aqui Com vocês Beijo grande E até a próxima aula Tchau Tchau meu amor Tchau Não chore assim Meu bem Pois se você chorar Eu choro também Tchau meu povo Deus abençoe a todos nós Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto